E aí pessoal, vamos fazer arte? Mas antes, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva e compartilhe sempre a arte aqui do canal, porque aqui tem arte toda semana. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho, para toda semana ver a arte aqui. E logo após a vinheta, eu vou falando e mostrando a arte de hoje. Vai! E eu gosto muito de caricaturas. Sempre, sempre, estão fazendo alguma, seja minha ou de algum personagem que eu conheço, e algumas encomendas que sempre, sempre pego aqui. E é nessa brincadeira que eu vou fazer algumas caricaturas de séries, que eu gosto. E as caricaturas são experimentações, são formas que a gente vai vendo como melhor se adequa, ou seja, experimentar outras formas de fazer, para não ficar sempre naquela mesma forma de fazer uma caricatura. Pensando desse jeito, eu estou fazendo aqui uma série de caricaturas, só de séries que eu gosto. E hoje é a primeira. Vamos ver qual é e como ficou? Roda! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Essa é uma forma, eu diria que, cabeçuda de fazer as caricaturas. Que dê alguma característica, claro, das pessoas que estão representadas. No caso aqui, os três personagens da série. E deu para perceber, né? Qual é a série. E eu vou trabalhando e vendo como melhor fica, né? Tanto na cor, quanto no cenário. Vou fazendo experimentações. Nesse estilo de série foi a primeira. Nesse estilo de série que eu digo, de caricatura, foi a primeira que eu estou testando. Vocês viram como ficou e futuramente eu vou fazer outras para ir, não sei se melhorando ou exagerando mais ou já criando outras formas. Uma coisa eu digo, sempre, sempre aprendendo. Porque é o objetivo, que é a forma que você faz a caricatura. Minimaliza ela, o que identifique, claro, mas que fique engraçada. Que dê uma nova forma de você ver e fazer a arte. E aqui, no caso, a caricatura. E eu sou quadrinista, tenho meus quadrinhos no Kindle da Amazon, que são esses aqui. Que vai ter quadrinhos como romance policial, suspense. É uma variedade bem boa. E futuramente terá mais e mais. Então não deixe de acessar e baixar para o Kindle, para o PC, para o notebook, para o celular. Ler e comentar. Além dos quadrinhos digitais, tem os quadrinhos impressos de Enigma, que são esses e aqui, que você pode encontrar na lojinha. Essa lojinha também vai ter algumas artes feitas por mim, que podem ser adquiridas. Vai lá, conheça, veja, compartilhe e vamos cada vez mais mostrar e diversificar a arte. Porque toda arte, ela é bem-vinda e cada pessoa faz de uma forma diferente. Isso é o que é o bom da arte. Nunca existe uma igual a outra. É isso por hoje. Até a próxima arte. Até o próximo vídeo. Nos vemos logo, logo. E com arte. Bastante arte. Valeu? Tchau. Tchau, tchau.